Eu sempre fui a menina de costas. Aqui que finalmente vai ser flagrada de frente. Olha a minha cara de pavor. Meu pai frequentava um clube de ingleses e me obrigava a cantar depois da quarta cerveja. Então eu subia no palquinho e cantava. E não vai ser uma espécie de margem. Eu canto para a carrega. Mas você vai ser feliz em uma bicicleta construída por dois.